Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Michel e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente sobre a Guitar Link. Vai ser como se você tivesse comprado a Guitar Link comigo. Tô com o notebook emprestado do meu irmão com o Windows 10 e hoje a gente vai descobrir se ela funciona no Windows 10 perfeitamente ou não. Uma dica que eu dou antes de vocês começarem a querer instalar a Guitar Link, primeiro instala o seu programa de gravação favorito. Cubase, Reaper, Studio One, Audacity, o seu programa de gravação favorito. E nunca, em nenhuma hipótese, pluga a Guitar Link diretamente antes de inserir o CD. Porque primeiramente o auxiliar de instalação da Guitar Link, ele pede pra você plugar a Guitar Link depois, ok? Isso aparece em uma mensagem em inglês que vocês vão ver a seguir. Então como vocês estão vendo aqui, é o Windows 10, 4GB de RAM, que é o que tem, é o Intel Core i5, tá? Mobile. Então, no próximo vídeo a seguir, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou estar instalando isso aqui, ok? Vai aparecer só as minhas mãos e vocês vão ver como que é o procedimento de instalação. Aí você diz, Michel, a metodologia de instalação, ela realmente influencia no resultado? Ela influencia totalmente no resultado, entendeu? Fica totalmente assim, quando você faz as coisas de uma maneira correta, elas acabam funcionando. Então se não tá funcionando, a sua Guitar Link pode ser problema na sua Guitar Link, pode ser problema no driver, tipo o DVD do driver pode estar corrompido. Então você tem que testar muito bem antes de dizer que o equipamento não funciona, ok? Então, vamos pro próximo vídeo. Falou! Então como vocês estão vendo, ó, o Windows 10, e aqui é um notebook, ó. E eu vou estar usando o som, aqui, ó, pra gente conseguir ouvir, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai instalar agora, e eu vou tirar aqui a Guitar Link do saquinho, tá vendo? Ela tá aqui, e agora eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento, ok? Tô com o DVD do driver da Guitar Link, vou colocar aqui, né? Drive de DVD. Se por algum motivo você não conseguir ler o seu Mini Driver, você entra em contato comigo, se você comprar comigo, você entra em contato que eu te mando os drivers separados, ok? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já abriu a telinha. Tô usando uma televisão aqui de auxiliar pra mostrar bem o tutorial, tá? Então vamos lá. Então a gente vai usar esse driver aqui, ó. O driver, 64 bits. Executar como administrador. Ok? E aí aqui, ó, a gente dá ok. Tô no Windows 10, tá? Só tô avisando que eu tô instalando no Windows 10, ok? Install driver. Só clicar. Aí vai acontecer isso daqui, ó. Ele vai pedir pra você plugar a Guitar Link. Antes disso, você não espeta de jeito nenhum, ok? Então é isso aí, pessoal. Tô com a Guitar Link aqui. Só quando o utilitário pedir que você vai plugar a Guitar Link no USB, ok? Antes disso, não faça isso, ok? Então vamos lá. Beleza. Já pluguei ela aqui. E vai aparecer exatamente essa mensagem. Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Deseja instalar esse dispositivo. Você coloca instalar. E deixa concluir. Porque nesse tempo que o utilitário tá instalando, o Windows também tá instalando. Vamos deixar ele completar a tarefa. Beleza. Agora ele vai pedir pra você reiniciar. Eu vou dar uma interrompida agora. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Então é isso aí, pessoal. A gente voltou aqui, ó. O sistema reiniciou. Então o que a gente precisa fazer agora? Estamos aqui no painel de controle do Windows 10. Ok? Aqui na Hardware Sons, alterar sons do sistema. Beleza? Então aqui a gente vai definir muita coisa aqui. Em gravação a gente coloca a entrada Bellinger. Tá? Clica com o botão direito, definir como dispositivo padrão. Definir como dispositivo de comunicação padrão. Com o botão direito, ó. Tá? Uma vez que você definiu isso, vai em reprodução. A gente coloca Bellinger. Definir como dispositivo de comunicação padrão. Tanto em reprodução quanto em gravação, o driver da Bellinger precisa ser o padrão. Damos ok. Vamos voltar de novo lá e clicar duas vezes aqui nos altos falantes. Em níveis avançados, você coloca 48 Hz aqui no painel de controle, tá? E isso na aba reprodução, tá? Na aba reprodução, clica duas vezes em Bellinger. Em avançado, coloca 16 bits e 48 Hz. Dá ok. Em gravação, clica duas vezes, certo? Uma vez que a gente configurou o painel de controle lá na aba reprodução, a gente já tá pronto pra testar a Guitar Link. Ok? Só que antes, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste de som primeiro, ok? Fala aí, galera. Vou testar a Guitar Link aqui agora. Ó. Você vai usar esse adaptador que eu vou usar com o meu som. Tá vendo? Eu tô com um som da Samsung. Tá? Como se estivesse em casa mesmo, tá? Vou estar usando um cabo P2 pra P2. As duas pontas são P2 e um adaptador pra P10. Olha lá, ó. Usei o adaptador e vou colocar aqui na saída da Guitar Link. Depois que eu colocar o adaptador nesse cabo aqui, ó. Um cabo com duas pontas iguais. Dois cabos P10, ok? Aí um eu vou colocar no meu som, no auxiliar. Esse cabo ali tá meio ruim, então. Vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar nela. Agora eu vou ligar o som. Esse cabo tá meio ruim, pode dar um pouco de ruído. Então a gente vai fazer um teste pra ver se tá funcionando como dispositivo de reprodução. Tá vendo? De novo. Então tá funcionando a reprodução. Uma vez que tá funcionando a reprodução, a gente dá OK em tudo. Vamos aqui na tela. Tá? Na tela da televisão. Vou abrir o Cubase, que é o meu programa de gravação favorito. Então aqui no Cubase eu fechei a janelinha. E a gente vai aqui, ó. Em Devices. Aqui, ó. Drive-in da Berninger. Olha lá, o Switch. OK. Ele escolheu o driver da Berninger. Em Audio Priority a gente coloca Boost. Depois aqui nessa opção, Berninger, USB, áudio. E aqui na opção Control Panel. Sempre vai aparecer isso pra você poder salvar as alterações, entendeu? Sempre vai. Então vamos lá. Tá lá. Quando aparecer a opção que você precisa reiniciar pra que as alterações façam efeito, faça isso. Fecha o Cubase e abra novamente o seu programa de gravação. Em alguns Windows isso não acontece, mas isso acontece no Windows 10. Ele vai pedir, depois que você colocar o driver da Berninger, ele vai pedir pra você reiniciar o programa de gravação. Então vamos lá de novo. Em Devices. Device Setup. Control Panel. Tá vendo? Abriu aqui, ó. Esse menino. Então, aqui, ó. Input Output habilitado. OK. Coloca em 48 Hz. Em Hazel, vocês colocam Fast, Close. E aqui, ó. 3ms de latência de entrada e de saída 16. Dá OK. E agora a gente vai ver se tá saindo o som no clique. Aqui, ó. Funcionando no meu som. Viu? Agora que a gente já sabe que a Guitar Link tá configurada e instalada no Windows 10. A gente vai fazer um teste nela. Beleza? Então, vou testar aqui agora. Fala aí, galera. Beleza? E, ó. Tô aqui com o meu cabo na mão. A Guitar Link já tá espetada ali no notebook, já configurada. Eu tô aqui com essa guitarra, a fim do meu irmão. E a gente vai fazer um teste com tudo isso que a gente aprendeu até então. Vamos ver se ela realmente funciona no Windows 10. Para você ver que a metodologia faz diferença no modo como tudo funciona. Eu tô usando o Windows 10 Enterprise. Tá? Então, vamos lá. Pluguei aqui o cabo na guitarra. OK? Vamos lá. Agora eu vou criar o projeto, vou configurar tudo e vou mostrar que funcionando. Botão direito, adicionar na Audio Track. OK? E aí você ativa esse falantezinho aqui, ó. Que é o monitoramento. Tá? O monitoramento é muito importante, senão o som não sai. Entendeu? Então, agora eu vou mostrar pra vocês que saiu no som. Viu como deu problema de sample rate, ó? Ó, ó como o som tá ruim, ó. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, tá com 44. Então, a gente vai lá de novo. Aqui no Device Setup, Bellinger USB Áudio, Control Panel, certo? 48 Hz. Mudou. Fechou. Apareceu essa mensagem que mudou pra 48. Dá OK. Esse problema de sample rate, você viu, dá em todos os Windows. No Windows 7, no Windows 8 e agora também deu no Windows 10. Fala aí, pessoal, beleza? E eu tô aqui na sala da minha casa, decidi fazer um ambiente bem caseiro, sem ser no estúdio, pra vocês entenderem que essa situação pode acontecer com você. Acabou de dar o erro de sample rate aqui no Windows 10. Eu já mudei meu driver pra 48. E agora a gente vai ver como tá saindo o som. Assim, ó. Então, o que acontece? Você tem que configurar pra 48 Hz, tá? E, assim, essa latência que dá, é devido à configuração do driver e tudo mais, ó. Entendeu? Mas você tem que ir configurando conforme a sua necessidade, tá? No mais, eu deixei padrão, ó. Como o meu som, ele não é apropriado, então o som da guitarra não vai ficar bom, como no estúdio. Mas, se vocês quiserem usar o seu som da sua casa, junto com a Guitar Link, só de brincadeira, você pode, ok? Esse atraso pode acontecer por causa das configurações do Windows 10. Então, o que a gente vai fazer? Vai reiniciar o Cubase. Coloquei o Guitar Rig aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Tá funcionando, tá? No Windows normal, no Windows 10. O tutorial foi legal, foi bacana saber que ela também funciona no Windows 10, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês mais de perto toda a situação aqui, tá bom? Então, pessoal, agora que eu já terminei de instalar a Guitar Rig no Windows 10, tá? Com esse procedimento, é o mesmo do Windows 8, o mesmo do Windows 7, tá? Então, tá aí. Cubase 5, mais o Guitar Rig 5. E funcionando no meu som, tá vendo? O meu som, o meu mini system, nem não é apropriado pra isso. Vai dar umas voadinhas no som, mas é como se você estivesse na sua casa. Então, pra você que quer comprar, pra fazer uns improvisos em cima dos backing tracks, vale a pena, ok? Então, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e saiba que funciona no Windows 10, ok? Então, é isso aí, ó. O timbre ficou assim. O timbre ficou assim. Então, é isso aí, pessoal. E se vocês quiserem tirar o chiado, coloca um plugin de Noise Gate antes do Guitar Rig, tá? O meu aqui, eu vou colocar o do Noise Gate do R-Gate. Pronto. Tô usando o R-Gate. E, ó, sem chiado. Curta o canal, curta o vídeo, compartilhe e até o próximo tutorial. Valeu! Muito obrigado! Eu gostaria de agradecer a minha mãe, Ana Maria, que tá filmando aqui no tutorial, tá? Que tá me ajudando. E eu decidi fazer esse vídeo na sala da minha casa pra mostrar pra você cliente que tá na dúvida de comprar a Guitar Link. Como eu disse, ela é uma solução custo-benefício pra improvisos em cima de play-alongs, back-and-fracks, mas eu não aconselho você gravar um CD profissional com ela, uma vez que ela dá todos esses problemas, tá? Pode acontecer de ela parar de funcionar, porque é um material sensível, porém é custo-benefício, tá? Se você cuidar, você fica aí com os anos utilizando a sua Guitar Link sem problema, beleza? Então, muito obrigado! E nos próximos tutoriais eu vou estar configurando a Guitar Link com o Studio One, com o Bass e o Reaper, pra vocês, usuários, terem um maior proveito da interface, beleza? Muito obrigado e valeu! Uhul! E se não for pedir demais, curta a página do MH Studio, siga a gente no Twitter, no Instagram, Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Muito obrigado, as mídias sociais estão aqui na tela e valeu!